Música Tá com o Loctite, tá vendo? Vermelhinho ali, Loctite, ó Ponteou ele no bloco Selinho de latão, né? Coloca e esquece, nunca mais Pegamos aí uma chave boca Mais ou menos na mesma medida E aquele esqueminha lá, vai batendo Afundou mais um lado, bate no outro Igual a gente ensina lá no curso, lembra? Tirou o Loctite Perfeito, tá vendo? Ele fica um pouquinho pra baixo Da linha do bloco, ó Assim tá instalado correto O outro aqui da água também já tá E dessa mesma maneira Foram instalados os outros aqui do bloco Cabeçote Do bloco Beleza? Aí ó, o motor já tá aqui no cavalete Pra funcionar Hora que for funcionar Como eu já disse A gente mostra aqui também Valeu Tchau Tchau Tchau